Nada melhor pra dar ideia de muita quantidade do que pra caralho. Mas dito assim, meio pra caralho. Um exemplo científico, né? A Via Láctea tem muita estrela. Tem bastante estrela. Tem estrela pra chuchu. A Via Láctea tem estrela pra caralho. O Sol é quente pra caralho. O Universo é antigo pra caralho. O Leandro é gordo pra caralho. Nilópolis é longe pra caralho.